Olá, bom dia, hoje é 14 de fevereiro de 2018 e eu tô aqui na firma aqui, acabei de carregar o carro pra fazer as minhas entregas não tem muita coisa, mas tá bom, Deus é maravilhoso, eu só tenho que glorificar o nome dele mesmo porque eu tava aqui antes de carregar com outro amigo meu que tem uma HRzinha também e o patrão ligou pra ele, tava aqui, pegou e falou que não tinha serviço, foi embora e eu tinha entrado um pouco antes pra entregar minhas notas da última entrega, né, vi que tinha pouca nota até comentei com ele, falei, mano, hoje tá meio fraco e tal, acabei de falar, o patrão ligou pra ele falou, ó, tal, tem umas poucas notas aqui, mas é a região do Vanderlei, porque aqui tem também esse negócio de carro cada um tem a sua região mais ou menos, né, o meu como é um carrinho fechado então ficou as entregas aqui pra região do centro expandido, né, e notas pequenas uma porta, se vê que uma porta aqui não entrega, outra porta é em outro lugar, mas beleza, mas o que que eu quero dizer? quero dizer que Deus é maravilhoso na palavra dele e ele é fiel, ele fala que aquele que dizima um coração alegre de coração não por força, não por obrigação, mas por amor, ele abençoa, multiplica, entendeu? e isso eu vejo no dia a dia, tem muita gente que se engana pensando que ser dizimista ou porque é dizimista ou pra ser dizimista tem que ficar rico ou Deus tem que abrir um, derramar um, fazer ele ganhar uma loteria ou tem que fazer ele ganhar uma herança ou abrir uma, sabe, esse tipo de misticismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não, se você, a Bíblia fala que a gente vai ser abençoado então eu creio que é assim, ele vai abençoando a gente no dia a dia, vai nos provendo no nosso dia a dia e nessas pequenos detalhes assim que a gente vê como que realmente Deus abençoa porque eu vou falar pra você, eu tô aqui há cinco anos já, na Leroy Merlin e nesses cinco anos, poucos dias eu fiquei parado e eu vejo o pessoal aí que trabalha junto comigo também, às vezes fica dois, três dias na semana sem carregar e eu não paro nem um dia, graças a Deus então assim, é, o pessoal fala dizimar, mas tem um monte de pastor corrupto aí um monte de coisa errada nas igrejas, tem, tem mesmo isso aí é bíblico, na Bíblia fala que no final dos tempos os falsos pastores iriam fazer comércio do povo de Deus, iriam se fazer de moeda de troca, entendeu? mas isso já se cumprimenta as profecias e não é porque existe o falso, é que não existe o verdadeiro então eu sei onde eu tô, graças a Deus, minha igreja é uma igreja séria um apóstolo sério, que a gente vê o que ele faz, vê o que faz com dinheiro sabe? É um exemplo de vida pra mim então eu fui fazer uma mudança pra ele lá, que ele tava mudando de casa pra ficar mais barato e eu fui fazer o transporte dos móveis dele, meu Deus, eu fiquei até com pena que, olha, foi um exemplo pra mim ele e uns móveis antigos, velho, você vê que eram aqueles móveis antigos coisa boa, mas antigo, meu Deus eu não queria uns móveis aqueles pra mim, assim, no caso mas ele usa, porque, e ainda com preocupação ele falou, ó Vanderlei, cuidado pra não arranhar cuidado com isso aí, pra você ver o zelo que a pessoa tem poderia comprar uns móveis bons, móveis novos, tal mas ele preferia, ele é daquele tipo, que usa até o final até o final, e tudo na vida dele é assim a gente vê, e na igreja também, uma baita economia mas graças a Deus, essa igreja não deve nada pra ninguém as contas, tudo é tudo, é tudo em ordem é maravilhoso então eu não sou bobo, eu já vivi minha vida vocês sabem aí, não vou entregar meu dinheiro também suado na mão de qualquer um mas eu entrego na casa do Senhor, com alegria e eu vejo as bênçãos vindo cada dia, e nessas situações a gente vê eu fiquei até com vontade, e ele viu que enquanto nós estávamos ali conversando o telefone tocou duas vezes com dois entulhos pra carregar um pra hoje, ali na em Higienópolis, e um eu marquei pra sábado na Vila Mariana, aí eu falei pra ele, falei, meu faz uns panfletinhos pra você também e tal, que isso aqui ajuda demais e tal, dando a dica pra ele né não ficar tão no veneno mas é assim, Deus dá a bênção pra cada um e na verdade até bateu no meu coração falou, meu, já apareceu dois entulhos pra mim eu vou falar pra ele pegar a minha carga mas não posso fazer isso entendeu, se eu faço isso meu patrão ia falar assim ah, então você tá passando tua carga você não tá precisando de dinheiro você não quer trabalhar, tá negando o serviço aí começa a me, entendeu me dá gancho começa a passar o meu serviço pra outra já que eu não tô precisando, né então assim, Deus tem a bênção pra você recebe a bênção, meu irmão cada um tem aquilo que precisa cada um tem aquilo que merece, na verdade entendeu, esse rapaz mesmo que tava aqui é desviado dos caminhos do Senhor ele sabe a palavra de cor e salteado entendeu, agora se ele não é fiel quem sou eu pra querer ser mais bonzinho que Deus também então é Deus tratando mas eu só tenho a glorificar o nome do Senhor porque olha, ele é fiel realmente nas palavras dele tudo que tem na Bíblia se a gente seguir e for fiel vai acontecer seja a bênção ou seja a maldição também porque a palavra de Deus também tem maldições, sabe e a maldição não é do inimigo não quem manda a maldição é o Senhor ele mandou muita maldição pra Israel é o povo dele lá no passado lá no passado mas tudo com o objetivo de corrigir de trazer de volta pros caminhos dele entendeu então também acontece mas glória a Deus na vida daquele que é fiel ele só abençoa eu só tenho a dizer que eu sou abençoado na casa do Senhor não tenho, não sou rico mas as bênçãos elas vêm gradativamente vêm pra suprir o seu dia a dia suas necessidades entendeu é que muita gente não entende pensa que é misticismo que o negócio é mágica que Deus vai o cara tá lá se encheu de dívida fez um monte de coisa que não devia aí pensa que Deus vai resolver os problemas financeiros dele entendeu começa a dizimar certinho ah Deus vai resolver meu problema vai, ele vai te ajudar vai te até usar essas situações pra você não cometer as mesmas cagadas que você mesmo fez entendeu mas não é como muita gente pensa não é que muita gente é ignorante no sentido espiritual do negócio pensa que é mágico mas não é mágica não mas Deus é maravilhoso se a gente é fiel ele é fiel sim ele traz a bênção ele abre porta onde não há porta ele multiplica o teu salário ele faz as coisas acontecer de uma forma sobrenatural sim isso é verdade eu creio eu vivo entendeu mas tem que ser fiel tem que ser de coração tem que ser alegre eu mesmo quando vou dizimar eu entrego pro Senhor com alegria mesmo no coração do Senhor obrigado Pai pelos que o Senhor me deixou pra mim pelos 90% que o Senhor deixou pra mim e mesmo esses 90% ainda parece que rende e multiplica é um negócio extraordinário é sobrenatural é sobrenatural hahaha